Olá pessoal, meu nome é William, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos passear e eu quero mostrar para vocês algumas belezuras daqui de Portugal. Se inscreva no canal. Pessoal, eu vou mostrar para vocês a minha casa, só que não, né? É uma das casas mais lindas que eu acho aqui em Portugal, pelo menos nos lugares que eu já andei, né? Essa é uma das casas mais lindas que eu já vi aqui. Olha que casa maravilhosa. Olha. Essa é a estrutura. Perfeita essa casa. Linda, linda, linda. Olha pessoal, essa aqui é a segunda cidade onde eu vivi aqui em Portugal. Faro, é o nome da cidade, Faro. Eu vivi aqui, o tempo maior que eu vivi foi aqui em Faro. Cidade muito linda. Daqui a pouco eu vou mostrar a Marina para vocês de Faro. Aqui é o Fórum Algarve, é um dos shoppings de Portugal. Trabalhei aqui nesse shopping, no salão que tem aqui no shopping. Aqui é o terminal de outro carro. Aqui é o Fórum Algarve, já usei muito essa casinha para pegar o carro, para ir para a cidade onde eu vivi. Aqui eu vinha para o Fórum passear, no terminal do Viário. Agora eu vou mostrar para vocês a Marina de Faro. E aí, a Marina de Faro, é uniforme que tem aqui. Aqui é o Hórum Algarve. Aqui é o que está levado. Aqui é o Hórum Algarve. 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 E aí, já usei o Paiком Algarve. E aí, já usei o Napalve. Aquele é o Castelo de Faro. Aqui ao lado da Marina temos o trilho onde passa o comboio e do lado de lá temos a Ria Formosa, um lugar muito lindo para passear, para vir visitar, muito lindo mesmo. Lá à frente está o Aeroporto de Faro. O Aeroporto de Faro. Música Então pessoal, agora a gente vai almoçar. Olha que praça linda. Uma igrejinha lá no fundo. Cadê a igrejinha? Ali. Uma igrejinha antiga. Tem muitas aqui em Portugal, igrejinha antiga sim. A gente vai ali ao sushi agora. Eu ia fazer uma surpresinha, mas a gente vai ali no sushi que eu mais gosto. Esse sushi é o melhor. O melhor que eu já fui até hoje no Algarve. Vamos ver se ainda vai aparecer algum outro melhor que esse. Esse é muito bom. Música Chegamos no sushi. Está aberto. Estava com medo de não estar aberto. Mas está aberto. Então é aqui, que é o famoso sushi. Eu gosto de vir. Para quem mora cá, se tiver interesse, venha cá e dá uma olhada. Agora vamos entrar na cidade de Olhão. Ainda não vim passear nessa cidade ainda. Ficar aqui um dia passeando. Uma hora eu quero vim passear aqui. Ficar aqui um dia passeando. Tirar umas horas. Música Estão me dizendo aqui, que dizem que a Marina aqui é muito bonita. Agora eu vou lá dar uma olhada e filmar para vocês verem. Música 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 Estamos chegando no nosso destino. Música Lá ao fundo. Praia da Fuseta. Essa aqui é muito linda. Música Olha o mar tanto que está lindo. Música 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 Tchau. Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal